Fala pessoal da Civil Júnior, tudo bom? Meu nome é Guilherme Lima, eu estudo administração da FMG, onde eu estou indo agora para o oitavo período. Eu tive uma passagem de três anos e meio pelo MEG. Eu fui presidente da UCJ no ano passado, quando a gente foi premiado então com o prêmio de EJ Alto Impacto. Fui assessor de negócios da Brasil Júnior, onde eu tive a oportunidade então de gerenciar a parceria da confederação com a Ambev, Votorantim, RL Associados e Universo. Isso sem falar das várias negociações que foram feitas. E também tive uma passagem pelo Conselho da Fejeng de um ano e meio, alguns outros cargos, mas o foco agora está muito na Jota de vocês. Estou gravando esse vídeo a convite da Nayara, onde ela me pediu para falar de dois grandes pontos. O primeiro deles sobre a federação de vocês da Fejeng, e em segundo lugar sobre como que o empresário Júnior, o pós-Júnior, é valorizado pelo mercado de trabalho. Falando primeiro então sobre a federação, eu acho que vocês estão vivendo um momento muito único para uma empresa Júnior, porque é algo que vai marcar inteiramente a organização e a carreira de vocês, assim. Vocês estão deixando um legado para a empresa. Vocês estão trabalhando com uma coisa muito complexa, que é aquilo de se estruturar, passar por um processo de sabatina junto a um conselho muito grande, para então ter acesso a uma rede e programas de desenvolvimento único. Então, assim, se eu tivesse que dar recomendações para vocês dentro disso, são, viva isso de cabeça. Isso vai marcar vocês, essa é uma experiência muito grande, vocês vão ter que trabalhar muito para garantir todos os documentos e estar bem ali no momento da salatina. Mas isso então vai levar muito aprendizado para vocês e vai levar a Civil Júnior para um outro patamar. ela, a partir de então, vai ser uma empresa federada, a maior confederação do mundo, a maior federação do mundo. Isso daí é muito representativo. E falando então das duas grandes vantagens que a gente tem nisso aí, a primeira delas, com certeza, são os programas que vocês vão passar a ter acesso. Todo programa de treinamento financeiro, onde vocês vão conseguir melhorar a regularidade jurídica de vocês, o controle de caixa, a FG Engel hoje é muito capacitada nisso com o Diego. E também, e aí, a grande vantagem que eu vejo, além dos programas de desenvolvimento, onde vocês vão ter ali o suporte da FG Engel para trabalhar os projetos internos de vocês, até mesmo o desenvolvimento de vocês junto ao mercado, já que a realização de projetos é prioridade, é o contato com a rede. Assim, conhecer a realidade de várias EJs, EJs do mesmo cor que vocês, de empresas de realidades totalmente diferentes, seja pelo mercado que ela está situada, ou pelo pouco tempo que ela tem de existência e o quão bem ela já está, é muito único. Essa coisa de entender as boas práticas de todas essas empresas e, então, puramente copiar isso para a EJs de vocês ou fazer as suas adaptações para, então, implementar, faz todo sentido. Eu acho que isso aí foi um dos meus grandes trunfos durante a minha gestão na UCEJ. Essa coisa de acreditar no poder do modelo replicável. Se eu já conheço alguém que faz bem, uma coisa que é boa, por que eu vou ficar aqui tentando criar uma coisa diferente? Eu, puramente, vou conversar com eles, vou entender, aprender e, então, assimilar. Copiando ou, então, fazendo uma leve adaptação. O poder da rede de aprendizado, de criar contato profissional é muito grande. Eu acho que essa é a minha grande recomendação falando de rede, falando de feijeng. Então, comentando um pouco sobre essa coisa da valorização no mercado de trabalho, eu acho que isso aí já é muito claro para vocês. E, assim, a grande evidência que a gente tem disso é os parceiros que a Brasil Júnior tem hoje. Ali, como assessor de negócio da Brasil Júnior, o meu trabalho era muito de, sim, procurar empresas que têm vínculo, que têm crenças similares, congruentes ao movimento Empresas Júnior. Mas o nosso trabalho ali era, então, vender, mostrar para as empresas o quanto que o médio é um celeiro de talentos, para que, então, elas investissem na gente, esperando contratar pessoas alinhadas, pessoas que realmente têm o perfil daquela empresa e até um bom desempenho ali dentro. Então, o Programa Mantenedores hoje tem empresas de grandíssimo porte, Ambev, Fultorantim, Itaú e Caixa. Então, são empresas muito fortes, elas realmente apoiam o movimento, porque entendem, porque eles formam pessoas muito boas. Eu acho que isso aí já é uma grande prova para vocês. Essas empresas hoje desenvolvem programas, ali, seja de estágio, alguma etapa, dentro do seu programa de treino, com vantagens para quem foi no movimento Empresas Júnior. Então, acho que essa daí é uma grande prova. Mas, e aí, falando ainda mais um pouco disso, dois anos atrás, eu tive a oportunidade de ir na ENE, que é a Conferência de Carreiras da Fundação Estudar. E lá, a gente vê os executivos das empresas falando, grande parte deles tinha sido do MED. E todos eles comentando sobre o quanto elas valorizam esse empresário que foi do MED. E a característica mais marcante entre todos eles foi duas. A primeira delas é essa coisa do sentimento de dono, que a partir do momento que a gente trabalha no MED a gente carrega, de realmente entender o problema, aquele desafio, aquele projeto como o nosso, já que a gente trabalha muito assim no EJ. A gente vê aquilo ali como algo nosso, que a gente quer o melhor para a gente agora, e quem vai ser o próximo ali daqui seis meses, daqui um ano, para que ele consiga aprender esse sentimento de gratidão muito forte. Então, a gente internaliza isso e trabalha assim em qualquer lugar que seja à frente. Ele falando o quanto que isso é um diferencial. E o segundo lugar é a história para contar. Eu acho que boa é aquela pessoa que entra em uma empresa júnior querendo ter conhecimento técnico, querendo ficar só aprendendo sobre hard skills, conhecimentos técnicos da sua área. Eu acho que o grande diferencial são as soft skills. É vocês realmente saberem trabalhar em equipe, ter uma boa comunicação, lidar com pressão, saber se comunicar bem, vender, negociar. Isso é o que a empresa mais está procurando. A competência técnica, o treinamento, elas vão dar para você sem nenhum problema, se vocês tiverem as habilidades e as atitudes que elas buscam. Essa coisa de aderência à cultura, trabalhar bem. Então, vocês também que são da área de engenharia civil, têm que valorizar o conhecimento em gestão. Então, se vocês realmente saberem gerenciar um projeto, trabalhar em equipe, definir uma meta, distribuir uma meta, isso dê um diferencial muito grande. Então, realmente acreditem nisso. A gente está no momento da universidade. Sim, vocês fazem um trabalho voluntário, mas a gente não está na hora de ganhar dinheiro, está na hora da gente ficar caro. Então, acho que essa ideia é muito da minha recomendação para vocês e a minha mensagem final. Realmente, vivam a empresa júnior de vocês, procurando, então, deixar um legado. Porque é isso que vai fazer o grande aprendizado de vocês e vai fazer com que a civil júnior seja cada vez melhor. Para que, então, todos aprendam mais e esse potencial de rede cresça muito. Que vocês, então, que não ganhem dinheiro, mas fiquem cada vez mais caros, então, sejam valorizados no mercado de trabalho. E sejam felizes, já que, quando a gente está fazendo isso, é muito gostoso. Eu lembro muito bem do meu período de UCJ, que a gente estava muito duro, a gente trabalhava 12 horas por dia, matava a aula. Mas isso fazia bem para a gente. A gente via que era bom para todo aquele grupo de trabalho, fazia sentido, e que a gente estava construindo uma coisa muito grande. Até para o nosso cliente, já que várias vezes a gente está lidando com o sonho dele, uma chance, já que ele não tem a chance de contratar uma grande empresa, ele está confiando no nosso trabalho. Então, é realmente vivo isso aí. Vocês estão num momento muito único para todo o mercado de trabalho de vocês e para a empresa júnior. Boa sorte e vão com tudo aí. No que precisarem, contem comigo. Valeu. Abraço.